Peguei daqui, Mariana, para trazer aqui um trecho do que disse justamente o presidente americano Joe Biden dizendo que está de volta ativa quando foi perguntado se participaria de um terceiro debate com Donald Trump depois do primeiro confronto com o republicano, Biden foi criticado pela performance, vale a gente lembrar e pressionado todo esse contexto de eventual desistência. Nós vamos ouvir agora o que disse Joe Biden ao jornalista Lester Holt da rede americana NBC. Onde está o jornalista Lester Holt da redefinite? Onde está o jornalista Lester Holt da redefinite? I'm on the horse. Where have you been? I've done 22 major events and thousands of people, overwhelming crowds, a lot happening. I'm on the horse. O que eu estou fazendo é demonstrar aos americanos que eu estou em commando de todas as faculdades, que eu não precisar de notas, eu não precisar de teleprompostas. Eu posso responder qualquer pergunta.